Carlos, acredito, imagino, pela resposta anterior, se ainda houver tempo, gostaria de saber... Agradecido, desculpa. Agradecido pela resposta anterior, se ainda houver tempo... Ali embaixo está a resposta, está a correção, desculpa. Agradecido pela resposta anterior, se ainda houver tempo, gostaria de saber em qual nível você acredita que os exames realizados em farmácia hoje podem influenciar a oposição da Fleury? Eu acho que influencia zero, acho que influencia muito pouco. Você tem ali a parte que eles estão começando a fazer de algum nível de atendimento em farmácia, mas é muito incipiente e não chega nem perto de níveis ali que você tem na operação da Fleury. Você não consegue fazer exames e exames de verdade em farmácia. E se você tiver, eventualmente, algum nível de coleta de sangue em farmácia, que eu não sei se isso já acontece, mas se você tiver, aquilo ali é mandado para um laboratório, que é justamente o que a Fleury conseguiu aumentar gigantescamente com a Emy Pardini, que é o que se chama de lab-to-lab. Você tem o centro de coleta, você tem laboratórios franqueados, só que aqueles laboratórios não têm efetivamente o laboratório. Então, eles são pequenas franquias que a farmácia talvez pudesse exercer, onde eu tenho a coleta do material e aquele material é enviado justamente para a Fleury, para a Emy Pardini, para poder ser avaliado e o resultado volta. Mas o resultado quem faz não é eles, o resultado quem faz é a gente. Então, a Fleury é mais trabalho para a gente, é mais dinheiro para a gente, só que vem através de B2B, de business to business, ao invés de business to consumer. Vem através de negócio para negócio, ao invés de negócio para consumidor. Então, eu só deixo de fazer a ponta final. Mas a farmácia não é trivial como a farmácia ter toda aquela infraestrutura laboratorial para fazer, efetivamente, a análise do sangue. Não é assim, não funciona assim. Então, assim, me preocupa zero. Inclusive, vejo a possibilidade forte de aquilo dali gerar mais, um cenário mais dinamicamente positivo para a gente. Porque se eles precisam de um laboratório para fazer análise do material e eles passam a ser autorizados ou têm interesse em fazer coleta, maravilha, mais um ponto de venda para a gente. A gente vai ter um delta menos na margem, porque eu estou fazendo bem menos do trabalho. Eu não tenho que ter, por exemplo, atendente, eu não tenho que ter a estrutura física e tal, mas para mim é positivo. Eu estou recebendo o material coletado, fazendo análise e mandando o resultado. Certo? Basicamente isso.